Inaugurado em 1927, o Cine Oberdun foi projetado para ser majestoso desde sua concepção, um prédio magnífico na rua Firmino Alteicher, no então efevescente bairro do Brás. Elegante e imponente, o Oberdun era um empreendimento da sociedade italiana Lili Oberdun, e posteriormente foi vendido para a empresa teatral paulista. Oberdun foi um cinema que impressionava pelo luxo em suas escadarias, na sala de exibição, no hall e principalmente em sua fachada. No seu interior, o teto era decorado com azulejos portugueses. Havia um estátuas decorando o hall e sua cúpula era muito semelhante à do nosso teatro municipal. O nome da sala é uma homenagem ao anarquista italiano Guglielmo Oberdun, cujo busto ainda é encontrado na fachada lateral do velho cinema. O que os proprietários do cinema não poderiam imaginar é que 11 anos depois de sua inauguração, a sala seria palco da maior tragédia infantil de São Paulo, e que seria palco de mudanças nas regulamentações das salas de cinema de São Paulo. A matinê do dia 10 de abril de 1938 não exibiu um filme de terror, mas as cenas que foram vistas naquela tarde dentro do cinema, com certeza serviriam de roteiro para os típicos filmes catástrofes. A sessão estava lotada, boa parte por crianças, e na tela era exibido o filme Criminosos do Ar. Já estava quase no final do filme, quando uma cena mostra dois aviões chocando-se no ar. Foi neste momento que alguém da plateia gritou fogo, provavelmente em alusão ao filme e que foi o estopim para que iniciasse uma correria desesperada para fugir da sala. Bom, esta é a versão oficial. Veja a versão da polícia para um incidente mais adiante. A correria e o pânico tomou conta da enorme sala de cinema, que comportava 1.600 pessoas. Apesar da sala ser assim grande, suas saídas não eram pensadas para situações de pânico, e as saídas rumo ao hall se davam por duas estreitas escadarias. Não demorou para que crianças desesperadas fossem correndo para estas escadas, juntamente com adultos. Nesta hora, não houve cavalheirismo e nem gentilezas. Foi um salve-se quem puder frenético. E o que aconteceu em poucos minutos foi um massacre ocasionado pelo pânico. Até que percebessem que o alarme era falso, foram momentos de total loucura. Crianças se atiravam pelas escadarias tentando fugir do suposto fogo, mas eram ultrapassados por adultos que, mais fortes, tomavam a dianteira. Sapatos, chapéus, carteiras, tudo era deixado para trás. Quando o socorro chegou ao local, a cena encontrada na porta do cinema era de um horror inimaginável. Inúmeras pessoas feridas pelo chão, muito sangue e um amontoado de cadáveres de crianças que não conseguiram correr e foram pisoteadas. Brasileirismo e carneiro, o chefe da polícia na época, foi imediatamente ao local. Ainda foram levadas com vida, mas acabaram por falecer no hospital. O impacto à tragédia foi tão grande que despertou reações por toda a cidade. A razão do grito de fogo e o pânico que desencadeou-se em seguida, sempre atribuída à cena do filme onde há o choque de aviões no ar. Essa versão, no entanto, é equivocada. A polícia conseguiu apurar os fatos com rigor e descobriu que tudo começou devido a uma diarreia. Um garoto estava passando muito mal e precisava ir urgente ao banheiro, mas uma terninha não aparecia. Ele teria começado a ficar tenso porque, no final da exibição, todos vão ao banheiro e o mesmo fica com grande fila. Cansado de esperar, ele decidiu aproveitar os minutos finais e se dirigiu até o sanitário, mas não chegou a tempo fazendo parte de suas necessidades pelo caminho. Ao chegar no banheiro, encontrou outra surpresa. As luzes estavam desligadas. Foi aí que o garoto teve a ideia de pegar um fósforo e colocar fogo em um punhado de jornais para poder enxergar o que estava fazendo, deixando a porta do banheiro entreaberta para também pegar um pouco de luz da tela. Teria sido neste momento que alguém viu as chamas pela porta do banheiro e gritou fogo. No banheiro, a perícia realmente encontrou os jornais queimados e a bermuda do menino que serviu para a conclusão do caso. O trágico acontecimento destruiu inúmeras famílias. Muitos pais perderam um filho e houve até quem perdesse dois. As mortes que mais chocaram foram a dos irmãos Pricole, de 12 e 8 anos, e do menino Henrico Mandorino, cuja morte sua mãe sentiu-se culpada, vivendo enlutada até morrer no início dos anos 80. Em entrevistas décadas atrás, sua mãe contou que o jovem Mandorino queria naquela tarde ir ao jockey, que na época ficava no bairro da Moca. Ela achou perigoso e deu a ordem que fosse divertir-se no cinema. Ele não voltaria mais. Na tragédia de Ocine e Oberdã, morreram 31 pessoas. Destas, 30 eram crianças. A única pessoa adulta a falecer no terrível incidente do Brás foi uma mulher chamada Maria Pereira. A história da morte dessa mulher é um caso de uma mãe que instintivamente fez de tudo para salvar um filho da morte. Ela estava no cinema junto de sua pequena filha de colo, chamada Joana. Quando começou a correria, ela também tentou fugir, mas foi derrubada próxima das escadarias do cinema. Para que sua filha, ainda bebê, não morresse esmagada, ela ficou curvada no chão, protegendo sua filha sobre seu corpo. Maria Pereira, mãe de sete filhos, morreu esmagada, mas conseguiu salvar a pequena Joana. Todos os corpos foram levados para o necrotério do cemitério do Araçá, onde passaram por perícia. À medida que foram sendo liberados os corpos, constatou-se que muitos dos pais não estavam preparados para enterrar seus filhos. Foi aí que o poder público decidiu por um enterro coletivo e todas as vítimas fatais foram sepultadas em uma cerimônia única em uma área do cemitério do Brás. Nesse dia de grande comoção, a Associação Comercial de São Paulo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Empregados das Indústrias entraram em acordo e praticamente a cidade parou para que todos acompanhassem o funeral. Segundo o relato de jornais da época, foi uma multidão gigantesca. Apesar do triste incidente, Ocine Albert D'Ainda continua em atividade por muitos e muitos anos, encerrando suas atividades no final dos anos 60. O prédio ficou fechado por alguns anos até que em meados nos anos 70 foi transformado em uma loja da Zelo. Eles mantêm o prédio preservado até os dias de hoje. Uma tragédia como esta provocou mudanças nas leis municipais relacionadas aos cinemas. Até o incidente, as travas das portas das salas de cinema eram muitas vezes pelo lado de fora, sendo que não era raro encontrá-las trancadas durante o filme para impedir que alguma alandra entrasse sem pagar. A lei exigiu que não se trancasse mais as portas e que as travas eventuais fossem pelo lado de dentro. Também aumentou-se o rigor quanto à segurança do público e à iluminação de corredores. Mas para o Oberdan e seus 31 mortos, isso veio tarde demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí